Amigas e amigos, estou sendo mal compreendido por causa de uma fala no discurso que fiz em homenagem à mulher no Conselho Nacional do Ministério Público. De forma alguma, quis diminuir o papel que a mulher sempre teve em nossa sociedade. Apenas destaquei que é possível buscar qualquer posição, até o mais alto posto da República, sem abrir mão da sua feminilidade. A luta pela igualdade das mulheres não é somente delas, mas de todos. Hoje, a mulher brasileira tem, sim, a liberdade de fazer escolhas que vão desde a sua intimidade até a forma de participação no mercado de trabalho e na política. Mas, ainda temos muito o que avançar. E é nesse sentido que temos caminhado. Na nossa gestão, os mais altos cargos do Ministério Público Federal estão em mãos femininas. Sou implacável contra o preconceito. Convido vocês a conhecer os projetos que temos desenvolvido no Ministério Público brasileiro em favor das minorias. Muitos deles são voltados ao público feminino, como a ouvidoria nacional das mulheres, o projeto do direito das vítimas e o de respeito à adversidade. Projetos da nossa autoria. Se alguma mulher se sentiu ofendida ou desprestigiada pela divulgação, repito que jamais houve intenção de diminuir o papel das mulheres e da importância dessa luta e da importância dessa luta. E os fatos demonstram isso, contra qualquer tipo de especulação. Como cidadão e procurador-geral da República, contem com o meu compromisso, pois sempre foi e será continuar aprendendo e lutando pelos direitos de cada mulher. Obrigado. Obrigado. Obrigado.